Bom dia, bom dia Brasil, começa agora mais um Canta Sul, estamos aqui na TV Clima Tempo todos os domingos e hoje vamos com o programa até as 10 horas, mas a partir de março estaremos sempre das nove e meia às dez e à noite nas terças-feiras a partir de março das dez às dez e meia da noite é o Canta Sul, é o Gilmar Brasil com você, 17 anos no ar, no apoio de Maibel e Construtora a Construtora da Praia do Perequê, a Construtora de Porto Belo Santa Catarina das lindas belezas naturais em Cantos Mil, é Porto Belo Santa Catarina Brasil parabéns Maicon, parabéns ao meu amigo gringo, a todos aí da Vidroforte, da Maibel e Construtora logo, logo no mês de março eu vou anunciar muitos outros novos empreendimentos da Maibel estamos aqui também com o apoio da Tapete Júnior de Itajaí e Santa Catarina atendendo todo o Brasil com os melhores jogos de tapetes e cozinha tapetes para cozinha, banheiro, camping, enfim, área de lazer eu estou falando Tapetes Júnior alô Palmitinho, Rio Grande do Sul estaremos aí no dia 31 de maio na feira um abraço prefeito Lisca, um abraço secretário Ivo alô Vista Gaúcha, estaremos aí no mês de maio no Rio Grande do Sul um grande abraço, um grande abraço a todos vocês da cidade de Campo Novo, Rio Grande do Sul estaremos aí neste dia 22 na abertura da Expo Agro essa feira vai ser maravilhosa, é da Cotricampo alô Gelson Bridge, aquele abraço vamos em frente, vamos abrindo o programa de hoje vamos, vamos trazendo a banda San Francisco vamos curtir hoje eu não quero ir pro quarto peça um bom whisky pra nós dois hoje eu quero só bater um papo se você permitir falar de nós faz tempo que eu frequento esta casa e venho olhando o seu jeito de ser você é tão diferente das outras sei que só vende o corpo pra sobreviver te faço uma proposta te faço uma proposta, aceite por favor não quero mais te ver vendendo amor eu vou tirar você do camaré pra ser o meu amor pra ser minha mulher pagar por seu amor assim não faz sentido de cliente eu quero ser o seu marido eu vou tirar você do camaré pra ser o meu amor pra ser minha mulher pagar por seu amor assim não faz sentido de cliente eu quero ser o seu marido faz tempo que eu frequento esta casa e vem olhando o seu jeito de ser você é tão diferente das outras sei que só vende o seu marido sei que só vende o corpo pra sobreviver te faço uma proposta, aceite por favor não quero mais te ver vendendo amor eu vou tirar você do camaré pra ser o meu amor pra ser minha mulher pagar por seu amor assim não faz sentido de cliente eu quero ser o seu marido eu vou tirar você do camaré pra ser o meu amor pra ser minha mulher pagar por seu amor assim não faz sentido de cliente eu quero ser o seu marido e cliente eu quero ser o seu marido é feito uma novela a vida que eu estou levando bebendo, sofrendo e chorando só sem ter um final feliz o rascunho que escreveu e jogou fora é o meu amor é o resumo de tudo como eu sou estou em busca de quem fez a minha história pra saber se eu vou achar meu verdadeiro amor eu não passo de um papel rabiscado ou não aqui jogado nesse campo é o que sou eu já não sei se eu sou um papel oficial com um rasgo amassado com um rasgo amassado e sem valor você jogou no lixo a minha verdadeira história seu beijo ficou na memória como um filme eu tô aqui querendo é feito uma novela a vida que eu estou levando bebendo, sofrendo e chorando só sem ter um final feliz eu não passo de um papel rabiscado ou não aqui jogado nesse campo é o que sou eu já não sei se eu sou um papel oficial com um rasgo amassado e sem valor você jogou no lixo a minha verdadeira história seu beijo ficou na memória como um filme eu tô aqui querendo é feito uma novela a vida que eu estou levando bebendo, sofrendo e chorando só sem ter um final feliz você jogou no lixo você jogou no lixo a minha verdadeira história seu beijo ficou na memória como um filme eu tô aqui querendo querendo gris é feito uma novela a vida que eu estou levando bebendo, sofrendo e chorando só sem ter um final feliz feliz sem ter um final feliz feliz te quero assim como tu és como tu és a teus caprichos quero me entregar te quero assim como tu és é tão bonito o que tu me dá eu gosto de tudo eu gosto de tudo que você tem porém tem algo que eu gosto mais tua maneira de bailar catiaca é que te deixa tão especial tua maneira de bailar catiaca te faz tão sexy e tão sensual catiacaqueira catiacaqueira rainha da noite deusa do amor catiacaqueira catiacaqueira marano catiaca te entreguei meu coração catiacaqueira catiacaqueira reina de la noche diosa del amor catiacaqueira catiacaqueira marano catiaca deo ter vinho e coração te quero assim como tu és a teus caprichos quero me entregar te quero assim como tu és é tão bonito o que tu me dá eu gosto de tudo que você tem porém tem algo que eu gosto mais tua maneira de bailar catiaca é que te deixa tão especial tua maneira de bailar catiaca te faz tão sexy e tão sensual catiacaqueira catiacaqueira rainha da noite deusa do amor catiacaqueira catiacaqueira marano catiaca te entreguei meu coração catiacaqueira catiacaqueira reina de la noche diosa del amor catiacaqueira catiacaqueira marano catiaca deo ter vinho e coração catiacaqueira etc cativíaca catiacaqueira Para você que tem loja de departamento, cama, mesa e banho ou supermercado e tem interesse em revenda nos produtos da Tapetes Júnior, entre em contato conosco. Contamos com uma linha completa de jogos para banheiro, cozinha, passadeiras, tapetes pracinha, para as crianças utilizarem tanto dentro de casa, como também em áreas externas, como praia e parquinhos e diversas outras linhas. Confira em nosso site www.tapetesjunior.com.br ou nos contate pelo fone 4732470640. Estamos aguardando sua ligação. Tapetes Júnior, o tapete que está sempre aos seus pés. O litoral catarinense é o mais belo do Brasil e Porto Belo fica na Costa Esmeralda, entre Meia Praia e Bombinhas, um lugar maravilhoso com belas praias, parque aquático, pier, porto dos piratas, marina, ilha de Porto Belo, com museu, restaurantes e trilhas. Venha morar ou investir aqui. A construtora MyBelly está construindo na praia do Perequê os melhores apartamentos, com condições de até 60 vezes direto com a construtora. Já construímos o Valparaíso, Havana House, Le Havre Palace e agora o Mumbai Tower, imponente. Alto padrão, com três suítes e duas garagens. 144 metros privativos e 920 metros de lazer. Adquira logo o seu na divisa com a meia praia, bem pertinho da marina. Venha para Porto Belo você também. Ok, estamos de volta, estamos sim. Alô, Massaranduba, prefeito César. Massaranduba, Santa Catarina também vai promover mais uma bela feira no mês de maio. Um abraço a vocês de Pomerode, núcleo de criadores do texto, criadores de ovelha. Aí em Pomerode, no mês de agosto, vem aí a nona Pomerlan Fest. Estaremos aí com vocês novamente. Um abraço, meu amigo Flávio, pessoal aí da Festa do Imigrante, pessoal aí de Timbó, Santa Catarina. Aquele abraço. Vamos em frente, vamos sim, vamos falando de MyBelly Construtora. A MyBelly Construtora constrói apartamentos maravilhosos, vendem até 60 pagamentos. Parece que agora os novos empreendimentos, em até 100 vezes para pagar, é com a MyBelly, do amigo gringo, do amigo Maicon. Entrega antes do prazo. Faça como Gilmar Brasil, faça como o castelo aí do musical São Francisco. Invista, invista com a MyBelly. Faça como o meu amigo Diógenes aí de Chaxim, Santa Catarina. Invista aqui no litoral catarinense. Invista com a MyBelly Construtora. Vamos em frente, vamos sim, vamos trazendo agora, em nossa programação, Música Alegria. Vamos trazendo o Grupo Carisma. Amigo, faz logo essa ligação. Fala que o meu coração vai parar de bater sem ela. Amigo, senta nessa mesa, que eu já pedi uma cerveja, e entre um gole e outro, amigo, vou desabafar. Amigo, você conhece a minha história, já sabe que ela foi embora, confesso que já fiz de tudo, ela não quer voltar. Amigo, na segunda-feira tá fazendo mês, era madrugada do dia 23, depois de uma briga ela deixou nossa casa. E ficou dentro do meu peito, um nó que não desata, uma saudade louca que quase me mata, essa paixão machuca e queima preto o braço. Amigo, por favor, liga pra ela, conta que me viu chorando, chorando de saudade dela. Amigo, faz logo essa ligação, fala que o meu coração vai parar de bater sem ela. Amigo, na segunda-feira tá fazendo mês, era madrugada do dia 23, depois de uma briga ela deixou nossa casa. E fico dentro do meu peito, um nó que não desata, uma saudade louca que quase me mata, essa paixão machuca e queima feito o braço. Amigo, por favor, liga pra ela, conta que me viu chorando, chorando de saudade dela. Amigo, por favor, liga pra ela, conta que me viu chorando, chorando de saudade dela. Amigo, por favor, liga pra ela, conta que me viu chorando, chorando de saudade dela. Amigo, por favor, liga pra ela, conta que me viu chorando, chorando de saudade dela. Amigo, por favor, liga pra ela, conta que me viu chorando, chorando de saudade dela. Amigo, por favor, liga pra ela, conta que me viu chorando, chorando de saudade dela. Se já tem outra pessoa em meu lugar, não custava nada você me dizer, fui sincero, joguei limpo e me dei de corpo inteiro pra você. E agora, o que que eu digo pro meu coração vazio Que de repente teve que enfrentar o frio Da tempestade, de saudade e solidão E agora, o que que eu faço pra me acostumar de novo Vê se entende esse meu grito de socorro Que vai pedindo S.O.S. coração Se já tem outra pessoa em meu lugar Não custava nada você me dizer Fui sincero, joguei limpo e me dei de corpo inteiro pra você E agora, o que que eu digo pro meu coração vazio Que de repente teve que enfrentar o frio Da tempestade, de saudade e solidão E agora, o que que eu faço pra me acostumar de novo Vê se entende esse meu grito de socorro Que vai pedindo S.O.S. coração E agora, o que que eu digo pro meu coração vazio Que de repente teve quem Da tempestade, de saudade e solidão E agora, o que que eu faço pra me acostumar de novo Vê se entende esse meu grito de socorro Que vai pedindo S.O.S. coração Você curtiu a banda divaneira Mate Quente, diretamente de São Paulo E o grupo Carisma do estado do Rio Grande do Sul Você está com Gilmar Brasil Você está na boa Vem aí o nosso intervalo Já voltamos, fique ligado MQ Produções, traz pra você Diretamente de São Paulo Mate Quente E no projeto S.O.S. coração Participação especial da dupla Bob Robson É muita paixão, mate quente Leve esse projeto para a sua cidade Ligue 11 9 50 25 85 99 Para você que tem loja de departamento Cama, mesa e banho Ou supermercado E tem interesse em revenda nos produtos da Tapetes Júnior Entre em contato conosco Contamos com uma linha completa de jogos para banheiro Cozinha Passadeiras Tapetes Pracinha Para as crianças utilizarem tanto dentro de casa Como também em áreas externas Como praia e parquinhos E diversas outras linhas Confira em nosso site www.tapetesjúnior.com.br Ou nos contate pelo fone 4732470640 Estamos aguardando sua ligação Tapetes Júnior O tapete que está sempre aos seus pés O litoral catarinense é o mais belo do Brasil E Porto Belo fica na Costa Esmeralda Entre meia praia e Bombinhas Um lugar maravilhoso Com belas praias Parque aquático Pier Porto dos Piratas Marina Ilha de Porto Belo Com museu Restaurantes E trilhas Venha morar Ou investir aqui A construtora MyBelly Está construindo na praia do Perequê Os melhores apartamentos Com condições de até 60 vezes direto com a construtora Já construímos o Valparaíso Havana House Le Havre Palace E agora O Mumbai Tower Imponente Alto padrão Com 3 suítes e 2 garagens 144 metros privativos E 920 metros de lazer Adquira logo o seu na divisa com a Meia Praia Bem pertinho da Marina Venha para Porto Belo Você também Estamos aqui na sua presença Todos os finais de semana Na sua TV Na TV Clima Tempo Para todo o Brasil Dia Ou melhor Na primeira Terça-feira de março Vamos estar com vocês Das 10h às 10h30 da noite Aqui neste canal TV Clima Tempo Toda terça Das 10h às 10h30 da noite Gilmar Brasil Gilmar Brasil Vai continuar também Aqui neste horário Das 9h30 às 10h E continuamos também Na Parabólica Na Rede Família Das 11h30 ao meio-dia Todos os domingos Vamos em frente Vamos sim Vamos falando de tapete júnior Tapete júnior É tapete de qualidade É tapete que está em todo o Brasil Nas melhores lojas do ramo Você tem uma loja Não tem tapete júnior Então o telefone E o site Estão aí no vídeo Tapete júnior De Itajaí Atendendo todo o Brasil Chegando agora Em nosso programa A banda elite Atendendo todo o Brasil